LOL O que é? Ela é um grande capitão Uma grande cavalona Eu fico louco de um saísmo A bater uma alta porra Fazemos grandes loucuras Ela me dá a minha pala A batalha do tru A chamada nem se cala A fim de semana a voltar Até ao gol da patina Foram carro sem destino Eu e a minha carinha Saí com a miúda Mas a crema-se o gasol LOL 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 Já era madrugada Está bom que me brilhou LOL LOL Os dois em um ladinho Já têm ao descer de sol LOL 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 Nunca fiz amor do carro Mas não usei o control LOL 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 Tenho namorada nova Todos sabem como é Muitos beijinhos e abraços E tudo sempre tu é Ela é Ela é um grande apiteu Uma grande cavalona É tipo louco de desejo A bater mal da boca Fazemos grandes locuras Ela vive a minha pala Batalha do tru A chavala nem se rala Fica uma semana a roubar Até alcanço da patina Por um carro sem destino Quem confia do que carinha Saí com a miúda Mas aquebou-se o gasol LOL 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 Já era madrugada Está bom que me brilhou LOL 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 Os dois e o ladinho Já têm ao nascer de sol LOL 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 Eu fiz amor no cabo Mas estou sem o control LOL 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 Saí com a miúda Mas aquebou-se o gasol LOL 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 Já era madrugada Está bom que me brilhou LOL 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 Os dois e o ladinho Já têm ao nascer de sol LOL 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 Eu fiz amor no cabo Mas estou sem o control LOL 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 LOL